Eu prefiro o peru, a Ana Bacalhau. Olha aí, olha aí. Vanessa Oliveira. Quanto é que pesa a Ana Bacalhau? 51. Não, 54 e meio. Vai dar, pode ir. Para a Ana, quanto é que pesa a Vanessa? Aqui temos de ir com o Sinaca. Eu sou alta. Então eu diria 61. E 4. Toma, rapida. Qual é o segundo nome da Vanessa Oliveira? Vanessa. É maravilhoso, não vai? Cristina. Não, devia ser, não. É Vanessa Alxandra. Vai, Vanessa. Vai, vai, vai. Então, já pôs. Qual é o segundo nome da Ana Bacalhau? É Ana Maria. Sofia. Vanessa, qual a primeira banda, o nome da primeira banda da Ana Bacalhau? Epá, não foi os de Olinda. Não. Então foi os Maria Amélia. Ai, não foi. Qual foi? Lupanar. Vai, vai. Agora, olha antes. É mais forte. Bora, olha. Um de Deus e Pumba. Ana, qual é que foi o primeiro programa de televisão que a Vanessa apresentou? Foi na RTP. Não. Foi na TVI, vê lá. Noutra vida. Não sei, não sei. Quinta das celebridades. Ah, dá-lhe. Dá-lhe. Já estás. Qual é a tarefa que a Ana Bacalhau menos gosta de fazer em casa? Ah, limpar a casa bem. É. Qual é a tarefa que a Vanessa Aliveira menos gosta de fazer em casa? Vai limpar a casa bem. Acerto. Com quem é que a Vanessa prefere não fazer uma dupla em televisão? Será que sabes responder a isto? Tu sabes quem é a Ana Bacalhau? Diz ou não? Não sei não. É um homem ou uma mulher? Pode ser que acertes. Não vale pistas. Pode ser que acertes. Eu não tenho. Jorge Gabriel, pronto. Olha. Acerto. Qual um colega jurado do Ídolos que a Ana não curtia nada? Ah, era a Joana. Eu adoro a Joana. Vou dar. Adoro. Não, era a Joana. Não, adoro todos. Então vai apanhar-se um tapa. Que alcanhas é que a Ana já teve ao longo da vida? Não te esqueças que se chama Ana Bacalhau. Pois, estou a pensar no bacalhau. Um pastelinho. Um pastelinho. Nunca tive nenhuma alcunha porque o meu nome servia. Portanto, olha, zero. Ah, zero. Estás a ver. Isso. Estou a levar-me o fogo. Alcanhas que a Vanessa já possa ter tido. E a Vanessa está a dar ajuda. Esparguete. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe esparguete. Esparguete a ver com a altura. Não tem a ver. Um, dois, três. Ah, então esparguete é grande. Então era, como é chamado o Popeye? Que eu gosto de acima. É Olivia Palito. Olivia Palito. Mas de pequenina, a minha tia chamava-me Focas. Porque eu tinha os olhos, agora são verdes, mas tinha os olhos muito azuis. Que giro. E então a minha tia chamava-me Focas. Eu não andei longe. Não, não andaste, não. Qual é a série que a Vanessa anda a ver? White Lotus. The Crown, a última temporada. Então, qual é? Apai, eu ando um bocado atrasada nas séries. Estava a saber o MacGyver? Mais ou menos. Não, não, anda a ver. Eu gosto de ver o Elite. Ando a ver a última temporada do Elite agora. Muito bem, está bem. Elite, Elite. Anda, anda. Ai, desculpa. Dá um punch. Qual é a série que a Ana anda a ver? Então é o White Lotus. Não. Não sei. É o Wednesday. Vais apanhar. Ah, essa também está lá na minha lista. Da família de Adams. Só grandes músicas. O FN O FN O FN O FN O FN Obrigado.